97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Pera, 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 pera! Galerinha, vocês não vão ver a intro, não, brincadeira, vocês vão ver sim, mas pra você ver a minha nova intro, você tem que ir no link na descrição, tem que ir no link da descrição e se inscrever no canal do cara que fez essa intro, né? E ajuda ele e você também, galerinha, se você participar das lives que ele faz, você pode ganhar uma intro igualzinha a minha, então ó, tá imperdível! Pra você ver a intro inteira então, vai no link na descrição que você vai ver o canal do cara que fez essa intro que ficou muito top, nota 10! Então, se você quer saber o que vai acontecer com o JP e o McFly na minha intro, vocês tem que ir lá no canal da descrição! Então foi isso, muito obrigado pro meu amigo que fez essa intro, até a próxima e fui!